Tu gosta do ornete ou da meia meia Eu gosto das interessantes, não pira interesseira Tu gosta do ornete ou da meia meia Eu gosto das interessantes, não pira interesseira Gostar é normal, mas no início da conversa Ela já me pergunta como que eu vou buscar ela Já soltei no bigode e falo que vou caro perna Só para saber o que realmente a interessa Que ela manja mais de moto do que loja de autopeças Que ela manja mais de moto do que loja de autopeças Tu gosta do ornete ou da meia meia Eu gosto das interessantes, não pira interesseira Tu gosta do ornete ou da meia meia Eu gosto das interessantes, não pira interesseira Tu gosta do ornete ou da meia meia Eu gosto das interessantes, não pira interesseira Tu gosta do ornete ou da meia meia Eu gosto das interessantes, não pira interesseira Gostar é normal, mas no início da conversa Ela já me pergunta como que eu vou buscar ela Já soltei no bigode e falo que vou caro perna Só para saber o que realmente a interessa Que ela manja mais de moto do que loja de autopeças Que ela manja mais de moto do que loja de autopeças Tu gosta do ornete ou da meia meia Eu gosto das interessantes, não pira interesseira Tu gosta do ornete ou da meia meia Eu gosto das interessantes, não pira interesseira Tu gosta do ornete ou da meia meia Eu gosto das interessantes, não pira interesseira Tchau, 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 tchau E aí